Saindo aqui do estacionamento do hospital A chuvinha continua Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações A câmera está... está embaçando? Se não fica o vídeo fica... fica bom, né? Se estiver passando... A notinha... voltando para casa... Depois da consulta... Lembrando, deixe o joinha aí do canal... no vídeo... para poder estar ajudando... Fortalecer o canal... ajudar a divulgar... Se você gosta do canal... gosta dos meus vídeos... Dá uma forcinha aí... pode estar compartilhando o vídeo... Eu agradeço... Deixe o seu comentário aí... Eu vou lá te fazer uma visita... Obrigado você que está deixando o like... Boa visualização mesmo... Tem que agradecer até para o dislike, né? Porque você dei aí do canal... dei um dislike aí... Mas deu uma visualização, né? Pode ser menos... pouca que seja... mas... Aumentou pelo menos uma visualização, né? Eu também te agradeço a você... Que Deus te abençoe a todos, né? Eu também te agradeço... Vou pegar assim aqui é meio escuro, a lâmpada está queimada, buraco, tem mais outro buracão aqui ó, vou tentar andar mais devagar é bom, e aqui lá deu um sacado igual um buracão lá para trás ali ó, mais outro, tem que tomar muito cuidado porque é de chuva, você alinha o carro com o alinhamento já era, você caiu no buraco desalinha, tem mais mas, o pior é que é que é que é um buraco, tem mais um buraco, tem mais um buraco, vai passar um buraco, vai passar um buraco, não sei se tem buraco, não sei se tem buraco né? E já que tem mais de Uma semana está chovendo direto Olha o barulho da chuva Chuvinha é bom para dormir Comei e dormi Comer também é bom Bom demais Graças a Deus Tem uma chuvinha caindo para nós Se tiver muito calor Dá aquela refrescada As plantas agradecem Muita gente também Olha a brilhinha boa Olha Vamos lá. Estradeando eu passava aqui todo dia que eu trabalhava na empresa na frente ali. É que não tem lugar para ela, se ele passou, ele ia ter água, ele ia ter rabiado, batido. É, pode ser. Pode ser, aí tenta dar um pouco para cada água. Não é, Stefan? Você gosta dos meus vídeos, né, Stefan? Obrigado a todos vocês que estão gostando também. Não só a Stefan, hein? Você também que é novo no canal, né? Se você é novato aí, não é inscrito, se inscreva no canal. Então, ativa o sininho para estar recebendo as notificações, que eu te agradeço também. Pode estar compartilhando aí com parente, amigo. Não sei se não é inscrito. 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 Enquanto está chovendo, eu já não gosto de correr muito. Porque com a chuva, né, é mais perigoso o carro. Não sei se não é inscrito. Não sei se não é inscrito. É. Fica até bonito, né? Ó. Hum. Deixa eu ver. Passar por cima aqui é melhor. Quem acha que é mais perto, passando por baixo aí, mas não é não. Se você chega lá na frente, lá você... Tem aquela parada brigadora lá, você fica um tempão lá. Esperando os carros passarem até... Dá pra você passar. Se você não conhece o canal desse tempo... Dá uma passadinha lá. Dá uma passadinha lá. Ela está aí no canal em destaque aí, ó. Vou deixar o link dela embaixo aí. Dá uma passadinha lá no canal dela. Quero ir lá te fazer uma visita. Tchau. 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 E aí? Pense que deu um pouquinho aqui. Tem uma reunião aqui. Você passou na poça de água lá, aquela porçona lá, molhar o distribuidor, não é nada poder apagar só depois de seco. Olha como uma cabeta, gostei de você, você passou no pano. Se você quer ver... Molhou... Olha. É... Ah, essas plantas... É porque está chovendo... Isso é importante. Não, aqui deve estar de cobrinha, chovendo, deve estar com defeito, né? É, porque o que está vendo? É, ué. Uma piscadeira? Tem pouco tempo que ele iluminou isso aqui, ó, aqui não tinha lata não. Película escura, depois colocou no carro, é bom demais, o farol, não tem aquele farolzão alto, alto batendo, antes não tinha película lá, ó, farol batia no espelhinho e retretia no olho da gente. Aquela película escura, no rio traseiro. Uma tica do rio antes, né? Essa lanchonete, ó. Não tem bacia. Obrigado a vocês que estão assistindo o vídeo até aqui. Me agradeço. Deixa o joinha, para estar ajudando a divulgação do canal. Vamos lá. 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 Quem sabe. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.